Olá, caroinhas! Olá, caralho! Essa aula vai ser excelente, vai ser a aula da realização do meu sonho. Eu estou em Sevilha, em plena semana de férias. Esse é o Rio de Adalquibir e La Ponte de Triana. Então, eu vou fazer um pouquinho de braço para vocês aqui em Sevilha. E eu não estou acreditando que estou em Sevilha e vocês vão curtir muito esse vídeo. Vão curtirar essa alegria que eu estou sentindo, tá? Então, eu vou fazer uma mãozinha para vocês. Postura, para dentro. Postura, para dentro. Postura, para dentro. Para dentro. Para fora. Vai Sevilha, nós indo para a lateral. Para fora. Postura, para dentro. Postura, para dentro. Postura, para dentro. Aí sobra. Postura, para dentro. Aí sobra. Desce pela frente. O ovo encaixado para dentro, para fora, para dentro, para fora. Eu estou com a sacada cansada, eu peguei 10 anos no viário, mas não tem vestido, eu virei, não tinha que ver se virando, tá? É isso. Sempre com o cubeiro pra cima, encaixa tudo aqui em cima. As duas pra dentro, as duas pra fora. Sempre caixando o ombro. As duas pra dentro, as duas pra fora, as duas pra dentro, as duas pra fora. Olha! Vamos! Vamos! As duas pra fora. Então é isso, gente. Eu vou tentar com esse rio Guadakivi. Essa é a Ponte Detriana. Eu vou tentar todo dia fazer alguma coisinha simples pra vocês, mas pra continuar o local e compartilhar com vocês a viagem dos meus sonhos, tá? E eu estou muito feliz. Tchau. Tchau. Tchau.